Hello vingas, my name is Yuri, seguinte mano Hoje vamos fazer aqui mais um vídeo de Free Fire Mano, vocês estão curtindo muito mano Como vocês curtiram pra caramba a top 10 melhor jogadores de Free Fire Eu resolvi fazer uma outra lista Só que diferente né mano Vai ser as jogadoras de Free Fire sim mano As mulheres sim mano, todo mundo ama as mulheres As meninas aí, as garotas de Free Fire Lembrando que não é uma lista oficial Mas essa lista eu fiz com vocês, tá ligado As pessoas que pediam mais estão focando mais pra cima As pessoas que foram pedindo mesmo ficou mais pra baixo Então beleza? Então se inscreve no canal Deixa o like mano, vamos deixar muito Like aí pra gente ganhar 500 mil inscritos agora Vamos lá pra lista E a décimo lugar vai para Glace Gameplay E o que do lugar vai para ela? Vivi a buqueque I don't get what I want, I get what I need Every single day I'm heading off to my dream And I get everything that I damn well please I don't give a damn if you all listening to me Cause I run it, I'm the only one that really want it I'm the only one that's really got it I'm just being honest, I'm just doing everything I promise Cause I want it bad enough that I'ma make it as an artist And I know I'm not the smartest and I know I'm not the largest But I promise you that I'ma be the one that worked the hardest Cause I promise you that I'm just getting started And I promise you that my skills are getting sharper So I'ma get charted, can't be guarded Nah, I'm the one that can't retarded Get the party started, yeah, get the party started Yeah, so let me get up on it, yeah Bitch, you got me fucked up I don't know what's up Pour that shit in my cup We bout to turn up Crank this shit up so loud Sounds like we're sold out In front of a whole crowd We just controlled now I'll take this shit too personally Everybody got a different version of me Everybody gotta be learning from me Everybody wanna be working with me And I feel like there's uncertainty and urgency Don't matter what you wanna be But honestly, we change our minds constantly So stop and breathe Don't matter who you wanna be Don't try to stop me, yeah Quarto lugar, cenoura Capa, mulher drama Já liberou muito dano ali Cenoura vai ter que sair da casa Foi desplantada Vai, capê 40 Tem um no chão, tem dois no chão A mulher drama Quase, tem que ter três Tem dois caindo no chão Só tem dois vivos Três Só tem um vivo Ela tentou três Foi pra primeira que tava caída ali A que tem menos viva Se tomar bala Vai acabar a vida dela Parece que eu ouvi barulho de granada Mas Todos sobreviveram Beleza Todos sobreviveram Deu tudo certo Olha lá, olha lá Passando do lado dela Agora eu quero ver o pão quebrar Deixa eu ver aqui É a cenoura A pessoal do Iluminatis Já ruxaram em cima deles Já tem dois caídos Não, eles deitaram mais O deitou Já jogou pra cacete a cenoura A cenoura mostrou pra que vem A plantação maldita Paaaaa Paaaaa A salona mandou três pro saco Caiu pro gás Mas Segurou o seu squad vivo aí Levando seis Quilo A cenoura foi eliminada Paaaaa Saaaaa Não sei não A cenoura A cenoura deitou mais um A cenoura levou mais um A cenoura já tá com três quilos Quatro quilos na mão da cenoura Ela vai atacando a granada Ela vai saindo aberto Ela já vai liberando muito dano ali Correu nos cocô Atirou de novo Vai atacar mais uma granada Olha a cenoura Olha a cenourinha Já atacou mais um dano Agora sai Na cenoura A cenoura Cadê a cenoura minha filha A cenoura já matou a Raquel Cadê a Raquel? Tava solzinha Não A Raquel tá vindo A cenoura tá com granada ali O time da cenoura já foi todo pro saco Soltar ela viva Vai cenoura Carrega o seu time Ela vai sair ali Vai Agora vai começar os top 3, mano. Eu acho que essas daqui, mano, é as que tem mais inscritas aí no YouTube BR. Eu não sei dizer, não sei confirmar, mas é o que o pessoal pediu mais, mano. Essas top 3 é o que o pessoal pediu muito, muito. Então, em terceiro lugar, vai para CajuTV, mano. E aí 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 You're never gonna make it, you're not good enough There's a million other people with the same stuff You really think you're different, man, you must be kidding Think you're gonna hit it, but you just don't get it It's impossible, it's not probable, you're irresponsible Too many obstacles, you gotta stop it, yo You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon And I'll do it cause it's what I wanna fucking do Cause all these opinions and all these positions They come in in millions, they block in your vision But no, you can't listen, that shit is all fiction Cause you hold the power as long as you're dreaming You're never gonna make it There's no way that you make it And maybe you could fake it But you're never gonna make it Are you just gonna take that? Make them take it all back Don't tell me you believe that Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Or will you fucking fight back? E agora, primeiríssimo lugar A mais pedida de todas Todo mundo pediu pra mim colocar ela O pessoal fala que ela é a melhor jogadora feminina de todos os tempos do Free Party E é ela, uma Dani A Dani do Free Party, mano Muita gente pediu pra mim colocar ela Então tá aí Primeiríssimo lugar, Dani берね the best O pessoal fala isso Muita gente pediu pra mim Eu estou indo lá, eu estou indo lá, eu estou indo, lá, eu estou indo lá No dia위로 O cara, eu estou indo? É CONTEMPOR! Oi900 Não liga! Não liga! Não liga! Não liga! Não liga! Aperte! Asc liquids! E aí Rapaziada, então tá aí, mano, essa foi a top 10 lista de jogadores de Vipalha Se vocês curtiram, né, vamos deixar muito like Esse vídeo também pro pessoal conhecer mais jogadores femininos de Vipalha, né E se você quiser, vai lá, se inscreve no canal se você gostou de alguma jogadora aqui E se vocês quiserem mais listas de top 10, alguma coisa, mano, vamos deixar muito like Comenta aqui o que lista você quer que eu faça Pode ser qualquer lista, então comente aí que eu vou estar pegando a ideia de vocês, né Então foi isso mesmo, se inscreve no canal Não esqueça de me seguir nas redes sociais FilizandoTV, muito obrigado, beijo também, um abraço, mano Chega, desce, vem, vem Pia, 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 pia Pia, 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 pia 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 Pia, pia